Bom, não é segredo pra ninguém que a biodiversidade do Minecraft é muito extensa, desde os animais mais simples dos mobs passivos como a galinha, vacas, abelhas, até mesmo animais mais hostis como zumbis, esqueletos, endermans e até mesmo o Wither. Você já parou pra se perguntar de onde essas coisas vieram? Como que o Steve foi parado no mundo quadrado? Bom, hoje nós estamos aqui no A-Mind Filosofias, iremos falar sobre diversas teorias que são interligadas e relacionadas ao próprio Minecraft em si, onde eu achei muito interessante e divertido trazer isso pra vocês. Por isso, apertem o cinto na cadeira, peguem a pipoca e vambora. Opa, e aí? Eu sou o Levo e você está em mais uma edição do A-Mind. Antes de chegarmos de fato na teoria sobre a criação e até mesmo o que é realmente o Wither, temos que ligar várias mini teorias pra chegar nessa conclusão. Vamos começar pelo Endermite. Primeiramente, o que são eles? O Endermite é o menor mob do Minecraft e um dos únicos que possui Ender no nome, assim como o Enderman e o Ender Dragon, mas o detalhe mais estranho dele é que ele não se dá bem com o Enderman, pode reparar que eles sempre se confrontam quando tem a oportunidade e se você parar pra pensar, nenhum outro mob no End se ataca. Mas pensem no seguinte, e se os Endermites na verdade forem Silverfishes, aquele bichinho cinza que é chato pra caramba e te perturba no mundo normal lá na Stronghold? Mas então, vocês já imaginam onde essa teoria vai chegar? E se na verdade, os Silverfishes lá da Stronghold, lá do mundo normal, atravessaram o portal e basicamente virou um Endermite, ou até mesmo ele se transformou após comer um monte daquela frutinha que te teleporta, a Shoros Fruit. Mas então vamos refletir, considerando que a prova seja muito substancial, o Endermite e o Silverfishes são pequenos? Pra ser mais exato, se você chegar na Minecraft e Gamepedia, eles têm o exato mesmo tamanho, 0.3 bloco de altura e 0.4 bloco de largura. Eles são tão pequenos que até se sufocam afundando na Soul Sand, eles são os únicos dois mobs do jogo inteiro que acontece isso. E se você procurar, o antigo design do Endermite é muito similar ao da traça, e ele foi mudado a partir da versão 1.8. Está aparecendo na tela a comparação pra vocês verem, é de fato muito parecido, mas talvez isso ainda não tenha te passado muita confiança. Então precisamos analisar o encantamento Ruina dos Arthrópodes, que todo mundo odeia, já que é encantamento basicamente inútil. Se você sabe pra que ele serve, comenta aqui, mas enfim. Voltando ao assunto, ele só funciona em 4 mobs do jogo, dentre eles, Aranha Comum, Aranha das Cavernas, e os outros dois, acho que vocês já devem ter deduzido quem são, né? Exatamente, o Silverfish e o Endermite. Ou seja, no mínimo, eles são da mesma espécie, assim como Aranha Comum tem a mesma tipologia da Aranha da Caverna. E continuando, o único jeito de chegar no End, seria atravessando o portal que fica na Stormhold, que é a fortaleza que fica embaixo da terra, certo? Mas se você reparar no jeito que elas são construídas, você terá uma surpresa. Ao analisar o local que fica o portal, o interessante é que sempre vai haver um spawner de Silverfish, e logo um pouco mais adiante, o próprio portal, como eu disse. Então até aqui, o ponto que queremos chegar é que tudo está ligado a Stronghold com o End, o Silverfish com o Endermite. Preciso que vocês guardem essa informação até aqui. Mas continuando pra outro ponto da teoria, é que os Endermans seriam uma antiga raça de construtores que viviam no mundo normal. E até que faz sentido, porque se você pensar, ele é um mob que carrega blocos, e nenhuma outra criatura do jogo tem a habilidade de minerar, craftar ou fazer algo do tipo. Então todas as minas abandonadas, as estruturas de parte da água, e até mesmo a própria Fortaleza do Fim e as Ender Cities teriam sido criadas pelos Endermans. E um fato interessante é que os baús desses lugares tem itens e materiais totalmente inapropriados pra esse ambiente, como por exemplo, diamantes e ouro. Mas aí que está um ponto X, o Enderman e o Silverfish não se dão bem no End, então faria sentido que eles também não se dassem bem no mundo normal. Sendo assim, o Silverfish basicamente um inimigo muito antigo dessa raça. Ou seja, depois de centenas de gerações, eles ainda não se dão bem e tem uma batalha até hoje. Novos nomes, novos rostos, mas os mesmos inimigos de sempre. Mas isso é só uma teoria, e isso é só o começo. Mas bem, agora que já entendemos essa primeira parte, do porquê os Endermans não gostaram dos Endermites, agora paremos e pensemos. Se o Enderman era uma antiga raça construtora que vivia no mundo normal, porquê eles foram parar no End? Talvez uma curiosidade, um acidente? Eu acredito que esteja mais para uma escapatória, de algo muito grande, que agora estaria vivendo lá, para assombrá-los. Todos nós sabemos que o mundo é populado por zumbis, esqueletos e creepers, mas isso não seria o suficiente para acabar com a vida do mundo, e obrigar que aquela raça antiga, buscasse refúgio em outra dimensão, sem nem saber o que esperavam. Então aí que entra o Eater, eu acredito que eles acidentalmente acabaram sumonando o Boys, que acabou dizimando essa raça quase que inteira, deixando poucos vivos, e os mesmos fugiram para o End e viraram Endermans. Todavia, nós temos que analisar algumas outras coisas, quando a gente termina de eliminar o Ender Dragon, ganhamos a conquista de End, e isso faz muito sentido, certo? Mas quando sumonamos o Eater, a conquista que recebemos, The Beginning, que significa o começo em português, e quando você mata ele, você ganha outra conquista com o mesmo nome, o começo. O único problema, é que o Eater pode ser spawnado a qualquer momento, até mesmo depois de matar o dragão, ou seja, não é bem o início de porcaria nenhuma nesse jogo, e é totalmente opcional, você querer ou não matar o Boys, e mesmo se você acabar optando por sumoná-lo e spawná-lo, não é como se você ganhasse algo especial, você só vai receber a estrela do Nether, que tem a única utilidade de fazer um sinalizador, que também não é um item que seja tão essencial na narrativa, é apenas um beacon que pode dar vários efeitos quando colocado sobre uma pirâmide. Mas se o Eater for de fato o começo, só que de outra maneira, olhamos um pouco para as Storm Holds, elas assim como o nome diz, são fortalezas, e não possuem nenhum traço de existência em cima da terra, como se fosse bunker de segurança, mas esses bunkers, essas fortalezas, foram construídas para se proteger de quem? Zombis? Creepers? Não. Você não faria algo tão extremo para se proteger de um monstro conhecido que não é tão absurdo de forte? Você talvez só faria isso para se proteger contra o Eater? Ele é uma criatura que espalha a morte e vai decompondo as coisas? E faz sentido até porque, sabemos que é uma criatura que destrói quase tudo que toca, e o único jeito de fugir seria cavando e se escondendo debaixo da terra? Exatamente, essa seria a utilidade da Storm Holds. Isso também explicaria as estruturas, como os monumentos embaixo da água, os templos no deserto e as minas abandonadas. Essas são as únicas construções que o Eater não pode simplesmente tocar ou destruir, são os lugares mais seguros do Minecraft para se proteger contra esses bosses. Não sei se vocês conseguiram prestar muita atenção, mas eu disse que o Eater destrói quase tudo que toca, ou seja, tem algumas exceções, como por exemplo, bedrocks, blocos de comando, pistões estendidos, blocos de portal do End, que seria aquele negócio roxo que você encosta e vai para a dimensão do End, e exatamente também, o próprio bloco do portal, que é aquele que você coloca o olho do fim para poder ativar o mesmo. E agora me respondam, se a sua sociedade fosse dizimada e você tivesse que construir um bunker, você faria de um jeito que essa criatura não pudesse encontrar e destruir, correto? Então é por isso que elas se encontram debaixo da terra e usando alguns desses blocos indestrutíveis? E agora algo que ia desplodir a mente, é o motivo de que podemos ter certeza de que o Eater era conhecido sim por uma sociedade antiga? Porque podemos analisar no bloco usado para construir as pirâmides no deserto que existe uma marca e essa marca é exatamente o Eater. Essa civilização antiga já tinha feito uma pintura sobre os bois do jogo, mas por que alguém sumonaria o Eater sabendo do que ele era capaz? Vamos pensar em como ele é construído? São utilizados dois ingredientes, a areia das almas e a cabeça do Eater Skeleton. Bom, a Soul Sand é um bloco que você consegue ter facilmente, mas vamos dar uma analisada mais de perto? A Soul Sand tem um padrão que se você prestar atenção, são faces gritando, as almas condenadas digamos assim, e por isso que quando você passa em cima da Soul Sand você fica um pouco mais preso ao chão porque basicamente são as almas te puxando para baixo para você se juntar a elas. E agora, sobre a cabeça do Eater Skeleton, por que usamos elas para fazer o totem e não as de um esqueleto normal? Para isso precisamos entender o que faz a de o Eater ser diferente das outras. Bom, o Eater Skeleton é uma criatura que protege a fortaleza do Nether e o Nether é como se representasse um mundo lá de baixo, o inferno, onde tudo é formado por fogo e nenhuma criatura consegue construir. Temos Gashes, Blazes, Zombie Pigments e nenhum deles é capaz de fazer qualquer construção ou algo do gênero. Mas lá existem fortalezas, como eu disse, que contém baús, que possuem itens como diamante, ouro, cela para cavalo, amadura para cavalo e enfim, nenhum desses materiais é natural dessa dimensão. Ou seja, todos esses materiais foram trazidos da fortaleza, foram trazidos do mundo normal. E a fortaleza do Nether funciona praticamente igual às cidades do End. Os baús contém basicamente os mesmos itens, é como se a sociedade levasse seus bens necessários de um lugar para o outro. A princípio as fortalezas do Nether foram construídas para proteger os habitantes das criaturas que ali habitavam e para guardar os suplementos, mas naturalmente, alguns habitantes da sociedade antiga faleceram na luta contra os novos monstros. Os corpos foram enterrados debaixo da terra, assim formando as sous-centes que sugavam suas almas e seus corpos. Na real, os seus ossos que não foram decompostos continuavam com esse propósito de defender as fortalezas. Basicamente, esse povo antigo juntou as almas jogadas pela areia e juntou novamente a cabeça de seus antigos amigos na tentativa de trazê-los de volta à vida. E bem, eles eram construtores e tentaram construir a única saída para essa coisa até então não decifrada, a morte. E a saída para a morte é exatamente isso, o Íder. Se você reparar, os povos do Nether também podem conter itens sem ser o minério de ferro, diamante ou ouro, porém esses itens, sejam armaduras ou ferramentas, nunca estão encantados. Sendo assim, a diferença entre as fortalezas do Nether e as Endestites é praticamente um marco cronológico que separa esse povo antigo antes e depois do conhecimento da magia e dos encantos. No Nether, o máximo de mágico que essa sociedade conhecia eram as poções, só que agora no End, ele já conhece a famosa mesa de encantamento. Mas voltando ao Íder, na tentativa do descobrimento de trazer as pessoas de volta à vida, eles acabaram trazendo a própria morte. Então resumindo, o final dessa história é basicamente o Íder matando todo mundo, passando o VAP em geral. e a sociedade em si foi trazida de volta à vida de uma forma um pouco diferente. Eles foram trazidos à vida como zumbis e esqueletos que habitavam no Overworld até os dias atuais e fazendo o restante que sobrou da sociedade antiga, construir seus bunkers, pirâmides, monumentos aquáticos na tentativa de sobreviver. Assim como eles inventaram o portal para o Nether, eles pensaram que a solução para esse problema era criar um novo portal para fugir daquela situação, descobrindo assim o portal do End, mas o que eles não esperavam é que era um portal só de ida e que no outro lado eles acabariam se transformando nessa nova criatura, o Enderman. E o mais importante é que eles não sabiam pior a existência também de outra criatura devassadora, o Ender Dragon. Enfim, espero que não tenha ficado tão confuso, espero que você tenha entendido que o editor aí tenha caprichado na edição para ficar dele sim para vocês assistirem. De coração, de verdade, é uma teoria muito longa, mas obviamente não veio da minha cabeça, eu não sou tão doidinho assim. Encontrei esse vídeo super interessante e traduzi para o português o mais resumidamente possível. Os devidos créditos vão estar na descrição aí para o YouTube Gring C. Recomendo demais o canal dele, é muito bom. se você manda um pouquinho de inglês, vale a pena. Eu apenas coloquei o meu toque aqui no trabalho dele, genial. E se você quiser que eu faça outros vídeos sobre teorias, sobre outras coisas, comenta aqui embaixo qual pode ser o próprio mob, comenta aqui qual a sua opinião, qual a sua teoria sobre a existência do Eater e dessas antigas civilizações. Enfim, muito obrigado pelo seu like na sua descrição. Nos vemos numa próxima, um abraço bem forte e valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto